Alvo humano. Você é maluco? Ele é um agente secreto. Eu trabalho em disfarçado. Especialista em disfarces. Eu sou o seu cliente. Assume a identidade de pessoas que estão ameaçadas de morte. Me mistura na multidão. E coloca sua própria vida em jogo para defender seus clientes. Série Inédita. Estreia nesta quinta no Teleseriados.